O Espigão estreou com a vitória sobre o Guaporé na tarde de sábado por 1 a 0 aqui no estádio Cassolão no município de Rolim de Moura em partida que abriu a disputa do campeonato rondoniense sub-20 O único gol da partida foi marcado por Igor aos 30 minutos da segunda etapa Com o resultado, o Espigão largou na ponta do grupo B do estadual sub-20 com 3 pontos Outro jogo da Chaves será disputado no domingo a partida às 15h30 no duelo entre Vila Rondônia e Real Arquemes no estádio Biancão, em Giparaná Na próxima rodada, o Espigão recebe na quarta-feira às 15h30 o Vila Rondônia no estádio Luizinho Turati, em Espigão do Oeste Já o Guaporé terá pela frente, no mesmo dia e horário, o Real Arquemes no estádio Gentil Valério, em Arquemes Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC-TV Mário Genzen, para o jornalismo da SIC-TV